E nessa semana a gente tá refletindo sobre as lições que Paulo tem pra nos dizer. Tantas lições importantes, ontem a gente falou sobre não reclamar, falando sobre a importância da gente sempre ver o copo meio cheio, não meio vazio. E hoje eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia de Aparecida, porque nós vamos entender por que é importante a gente pensar na coletividade. Às vezes a gente olha só pro nosso umbigo, a gente olha só pros nossos problemas, a gente olha só pra nossa vida e a gente esquece de olhar pro outro. O outro também enfrenta problemas, o outro também enfrenta dificuldades, o outro também passa por momentos difíceis e às vezes a gente se concentra só naquilo que é nosso. E aí a gente só vê o nosso interesse, o que é pra gente. E já pensou se a gente olhasse e trabalhasse pelo bem comum, pelo bem da sociedade, pelo bem da humanidade, se todo mundo pensasse no próximo, o mundo seria muito melhor, muito mais fácil. A gente precisa pensar no interesse coletivo e não no interesse próprio. Então por isso hoje, seguindo a nossa reflexão, olhando os ensinamentos de Paulo, quero te convidar a pegar a sua Bíblia de Aparecida. E hoje nós vamos refletir lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 24. Aí está a palavra de Deus pra nós. Ela vem através de Paulo. E é importante perceber que quando ele fala assim, que ninguém busca o seu próprio interesse, ele está vendo situações muito concretas que estão acontecendo na comunidade ali de Corinto. E é interessante que a comunidade de pagãos, não é mesmo? Que adoravam os deuses, sacrificavam animais aos deuses, se havia proibição para o judeu e tudo mais, vocês não comam carne oferecida aos deuses. E São Paulo fala, bem, nós não acreditamos em Deus, isso tanto faz como o peixe, podemos comer dessa carne. No entanto, ele diz assim, mas se por acaso, aquilo que você vai fazer, pode fazer, escandaliza o seu irmão, não faça, não faça, nem tudo que é permitido me convém. Então o amor, a caridade faz com que eu me sacrifique, não faça algo que eu absolutamente não acredito que tenha algum efeito, alguma coisa, mas bem respeita o meu irmão. É daí que ele fala, não cuide só do seu interesse, ou aquilo que diz o Papa Francisco, não seja autorreferencial, como se você fosse o critério de tudo. Não faça isso, porque esse é o tipo da atitude egoísta, egocêntrica, que faz com que a gente não leve em conta o próximo, não leve em conta o desejo, a necessidade, a dificuldade, a fraqueza do outro. Eu simplesmente imponho aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, entendo aquilo que eu falo, eu imponho aos demais. E não é por aí a vida do cristão. Não busque apenas o seu próprio interesse de São Paulo, porque quem busca isso, além desse ser autorreferencial, acaba virando uma pessoa competitiva, pessoa que afasta todos os outros de perto de si, para superar a todos, normalmente entra a inveja no coração, porque é como se ela fosse a única sobre a face da terra, e todo o resto tem que servi-la. Ela nunca está disposta a ajudar, servir, cuidar do outro. Ou seja, é o oposto, exatamente daquilo que Jesus pede de seus discípulos. Daí então, a importância que Jesus coloca para nós, de nós termos um coração sensível constantemente a outro. Não busque apenas o seu próprio interesse. E até quando você escolhe um caminho na vida, tem gente que eu vou ser fulano, é meu interesse. Não, é meu desejo de poder servir as pessoas. Eu vou fazer uma faculdade. Ainda ontem encontrei um garotinho que queria ser médico. Falei, ah, você vai ficar rico, né? Falei, não, não, padre, eu quero ajudar as pessoas doentes. Veja a diferença de quem é autoconcentrado em si mesmo e de quem a gente está vendo que pode fazer algo mais pelo seu irmão, pela sua irmã. Isso é muito importante, principalmente quando a gente vive numa sociedade que excita demais o meu, o meu. Isso entra até, às vezes eu vejo na forma da oração. A gente vive eu e Jesus, Jesus e eu, eu e Nossa Senhora, Nossa Senhora e eu. Deixa um pouco de lado isso. Coloca esse nosso aí. Tal como a gente faz na própria liturgia, é sempre nós e nós. É sempre o sentido de comunidade, de fraternidade, o sentido de estarmos linkados, unidos uns aos outros, entende? Eu acho que quanto mais a gente faz pelos outros, quanto mais a gente se interessa pelo outro, mais Deus se interessa pela gente. E quanto mais a gente se interessa pela gente, mais Deus vai cuidar dos fracos, dos pequeninos e talvez a gente acaba sozinho sem toda aquela bênção que Deus gostaria de dar para nós. Não é, Camila? Nossa, que bonito isso, viu, Padre Lice? Quando a gente pensa no problema do outro, Deus pensa no nosso, Deus cuida da gente, né? Deus cuida muito mais de nós, pode ter certeza disso, viu? Nossa Senhora nunca fez um pedido para ela. É verdade, eu sei que pensou. E Deus cuidou dela, até antes de nascer, já cuidou dela. Então é importantíssimo, viu? Doe-se de coração, se interesse pelo outro, né? Deixa o seu eu de lado, Deus vai cuidar disso com todo o carinho, da sua saúde, daquilo que você necessita. E a vida da gente é uma missão. Deus chamou a gente para cumprir uma missão. E uma missão não existe em função de mim, uma função existe em função sempre do outro. Vamos rezar, então? Vamos rezar, chegando pertinho da nossa mãe aparecida, pensando na vida de tantas pessoas que precisam, né, da intercessão da mãe. Rezemos, então. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Pronto, podemos começar o nosso programa. Isso mesmo, podemos começar o nosso dia. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.